O tutorial aqui, sobre um alerta que eu vou dar para vocês, para quem usa o Windows 11. Acredito que o Windows 10 deve ter a mesma coisa. O alerta é sobre o bloco de notas. Se você usa o seu computador, o seu notebook para fins pessoais seu, não há problema, desde que outras pessoas não acessem. Agora, se você usa, por exemplo, na faculdade, no seu emprego, serviço, ou usa de algum amigo, não sendo o seu, esse alerta vai ser muito importante para você. A gente usa o bloco de notas, como eu vou citar aqui o exemplo. E você digita, seja o que for, qualquer coisa. No caso aqui, não vou precisar salvar, tá? O que acontece? Você digitou e salvou. Você imprimiu, sei lá. Seja o que for, você excluiu. Só que a pessoa que for usar o computador depois, numa empresa, numa faculdade, numa escola, vai fazer o quê? Quando ela clicar no bloco de notas, tá? Ela vai abrir e vai, por padrão, o Windows 11 colocou aqui, ó. Abra o conteúdo na sessão anterior. Então, tudo que você digitar, tá? A pessoa que for abrir o bloco de notas posteriormente, depois que você sair do computador, ou seja, na empresa que você trabalha, na faculdade, sabe, na escola, ela vai ver tudo que você digitou. Porque a Microsoft, quando fez a atualização do bloco de notas, ela botou por padrão, abriu o conteúdo na sessão anterior. E as pessoas não se atém a esse detalhe. E isso ocorreu depois da atualização, tá? Então, o que você tem que fazer? Antes de digitar, for fazer qualquer coisa, tá? Você vai na, 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 no... Nesse ícone aqui, ó, que fica no canto direito do bloco de notas, que você bota o mouse em cima, vai abrir configurações, tá? Aí você vai ver as configurações aqui, ó. Quando o bloco de notas é iniciado, você vai clicar nele aqui, você vai, por padrão, ele vem aqui, você vai clicar e abrir uma nova janela. Ponto. Feito isso aí, tá? Você pode ficar tranquilo, que você fechou, digitou, salvou, copiou, empregou, seja o que você for fazer, a próxima pessoa que for usar o mesmo computador, não vai ter esse problema. Perdão, não vai ter a informação que você digitou. Você não vai ter o problema de, de repente, ter digitado, alguma senha, algum dado pessoal, alguma informação sua, entendeu?